E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa E está começando o primeiro vídeo do Quase Veda Porque eu não tive tempo de fazer todos os vídeos do mês Mas eu vou fazer 3 vídeos na semana, então supera Pois é gente, não deu tempo de fazer Veda Não vai dar tempo de gravar todos os vídeos Ano passado eu tirei 3 semanas de férias para fazer o Veda Então eu consegui efetivamente fazer Esse ano eu não tive o mesmo tempo, não vou ter o mesmo tempo E eu não vou assumir aqui uma responsabilidade que vai acabar me fazendo ler muito menos Curtir muito menos, me divertir muito menos Então não vai ter Veda Porém, vão ter vídeo 3 vezes por semana aqui no canal Já começando por esse, aí vai ter vídeo na terça, na quinta e todo sábado também Então eu vou tentar trazer muito conteúdo gostosinho aqui para você 3 vezes na semana Eu espero que vocês gostem e assistam todos os vídeos E também não deixem de se inscrever no canal Bom, vamos começar então fazendo o book haul do mês de março No mês de março eu só tive 7 novos livros na estante Mas eu ganhei kits e coisas bonitinhas e tal, vou mostrar para vocês Primeiro eu roubei lá no meu trabalho porque o GNT ganha muito livro e ninguém faz nada com eles Vocação para o mal do Robert Galbraith Esse é o terceiro livro lá daquela série do Comeran Strike Que começa com O Chamado do Cuco Eu só li O Chamado do Cuco, eu não li O Bicho da Seda, mas eu tenho ele na estante em algum lugar E esse terceiro livro estava lá, ó, esquecido no GNT Então eu peguei ele para mim porque eu vou ler um dia, eu espero E aí eu falo aqui para vocês Eu sei que é um livro policial, né? Óbvio, seguindo a mesma linha do Chamado do Cuco Os mesmos personagens, Robin, maravilhosa, enfim Daí eu comprei na Livraria Cultura, inclusive foi um barraco nesse dia Porque esse livro estava custando R$9,90 E aí quando eu fui pagar no caixa, o pessoal do caixa me disse assim Não, mas esse livro só custa R$9,90 para clientes cadastrados na Livraria Cultura Eu falei, querido, não tem nada dizendo sobre isso lá na mesa onde ele está exposto com o preço de R$9,90 Daí eles me fizeram um preço por R$9,90 que é a garota com o tribal nas costas da Amy Schumer Esse barraco todo que eu contei aqui para vocês, gente, eu contei também lá no Insta Stories Então se você não segue o Livraria em Casa no Instagram, por favor, vá lá seguir a Livraria em Casa tudo junto De vez em quando eu posto uns Insta Stories bem crazy de coisas que acontecem na minha vida E a saga para comprar esse livro foi uma delas Eu amo a Amy Schumer, eu já li esse livro porque, gente, não consegui comprar e não ler logo Eu já vou contar para vocês no vídeo de leituras Mas basicamente é a história da vida dela, ela conta várias coisas Ela é uma atriz de comédia, ela faz stand-up comedy, ela faz vários vídeos muito legais Enfim, vou falar melhor no vídeo de leituras Daí agora vamos começar com os presentes de editoras Primeiro eu recebi o ARC, ou seja, uma prova antecipada antes do lançamento do livro De A Leitora, que é o primeiro livro dessa série chamada Mar de Tinta e Ouro Da Tracy T. Bom, gente, eu sei muito pouca coisa sobre esse livro, eu sei que é uma fantasia É um livro que está sendo lançado pela plataforma 21, eles que me mandaram O que é legal da plataforma é que eles fazem essas provas, mas elas são perfeitas A única questão delas todas é que elas não têm orelha e as páginas são brancas Mas, fora isso, são lindas, essa aqui é a capa do livro feita aqui no Brasil, tá? Essa capa foi feita por um designer brasileiro, não é a capa gringa Muito legal, e eu estou bastante ansioso para ler esse livro Eu não me lembro exatamente quando ele vai ser lançado, mas ele vai ser lançado nos próximos meses aí E a plataforma está apostando muito nele Daí da Suma de Letras eu recebi A Rainha de Tirling, da Erika Johansson Esse livro aqui é a versão brasileira de The Queen of the Tirling The Queen of the Tirling tem essa capa aqui do lado, eu tenho esse livro na minha estante Eu li em 2015, eu amei, inclusive tem um vídeo de resenha, vou deixar aqui em cima Que eu fiz durante o VEDA do ano passado, ou seja, um aninho aí de vídeo para vocês assistirem E eu amo esse livro, até hoje eu não li o segundo nem o terceiro Eu tenho o segundo na estante e não li até hoje Mas eu amo, amo muito essa história, eu amo muitos personagens E aí a Suma finalmente lançou com essa capa aqui, que eu confesso que eu não gosto Eu prefiro a outra capa que eu mostrei para vocês Mas enfim, Suma é uma fantasia mais adulta, eu entendo como um livro adulto Que conta a história de uma menina que vai assumir o trono da mãe Depois que a mãe morre e tal, ela foi criada escondida desse reino Para que ela não fosse assassinada Daí ela vai até lá para assumir o trono Só que aí tem uma bruxa, que é muito da escrota E tem um tio que também estava querendo matar ela Enfim, uma confusão do cacete, vocês vão amar, tem muito barraco Tem magia, é muito legal Mas o que é mais legal desse livro é que ele se passa com uma atmosfera medieval Mas ele é no futuro Isso que é a grande sacada desse livro É como se a sociedade moderna tenha se destruído inteiro Até ela viver novamente em períodos de idade média, entendeu? Tudo com castelo, com reis e tem mais tecnologia e tal Mas eles falam, eles citam, tipo cirurgia plástica Tem citações de livros famosos É muito, muito legal, gente, sério Eu amei, amei de verdade E a Suma também me mandou o cordão da Castrol Que quem leu o livro vai entender Mas está aqui o cordão de Castrol Tá focando? Não, não tá focando porque eu desliguei o foco automático É, Darkseid me deu um monte de presente, gente Eu amei todos eles Primeiro eles me deram American Crime Story O Povo contra O.J. Simpson Do Jeffrey Tobin Esse é um livro que conta a história do O.J. Simpson Que inclusive tem uma série super aclamada, amada, etc Que está lá no Netflix pra vocês assistirem E eu queria muito ler o livro antes de assistir a série Eu assisti só o primeiro episódio porque eu tava muito curioso Mas eu vou ler esse livro aqui antes Eu vou ler assim que der Eu queria ler esse mês, mas ele é bem grosso E pra quem não sabe Foi graças ao O.J. Simpson Que muita gente conheceu Robert Kardashian Que é o pai das Kardashians Inclusive no primeiro episódio da série Você já vai ver as meninas Kim Kardashian e etc Criancinhas Na época em que esse escândalo aqui envolvendo o O.J. Simpson rolou Daí a Darkseid me mandou também dois livros da coleção deles do Medo Clássico Esse aqui é Frankenstein da Mary Shelley E esse aqui é o livro do Edgar Allan Poe Escritor famoso de contos de terror e coisas do tipo Eu estou com muita vontade de ler esses dois livros É dessa coleção nova de Medo Clássico Eu quero muito ler livros clássicos, como eu já disse pra vocês Então eu pretendo ler os dois livros esse ano E confesso que estou querendo ler Frankenstein primeiro Eu já ia ler esse mês, mas também eu acho que vai ser uma leitura Que vai me tomar um pouco de tempo, talvez Então talvez fique para maio Mas gente, pelo amor de Deus O meu trabalho da Darkseid nunca deixa a gente na mão Pelo amor de Deus Essa capa aqui do Poe é linda Demais Pelo amor de Deus E por fim eu recebi aqui em casa E eu já falei desse vídeo no canal Foi A Guerra Que Salvou a Minha Vida Da Kimberly Bradley Se você não viu o vídeo Eu já falei sobre esse livro sem spoiler Tá aqui em cima Eu mega recomendo Foi uma leitura cinco estrelas Favoritada, maravilhosa Realmente um dos meus livros já favoritos do ano Provavelmente vai estar lá naquele meu vídeo do final de ano Trabalho gráfico incrível, 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 gente Da Darkseid pra variar né Fala sobre uma menina na época da Segunda Guerra Mundial Lá em Londres E como a mãe dela era uma escrota com ela Enfim, como ela foi adotada Entre aspas por uma outra mulher Durante esse período de guerra Se você quer saber mais sobre esse livro Eu recomendo que você assista o meu vídeo E nesse vídeo eu recomendo que você leia esse livro E aí mais legal é que a Darkseid mandou Nesse saquinho super bonito aqui dentro E aí dentro vieram algumas imagens Algumas fotos reais De uma época de Segunda Guerra mesmo Veio um pôster Na época lá da Inglaterra Enfim, que ela tava combatendo Hitler E veio uma espécime De kit de costura Tem linhasinhas coloridas Tem algumas agulhas Tem os alfinetes Tem pinça Tem uma tesourinha Tem botão Muito bonitinho Eu não sei costurar Não, eu não sei Mas é sempre bom ter isso em casa Na mochila, etc Porque nem vai que a gente precise Não que eu vá saber muita coisa Mas também na internet me ajude A entender Bom gente, é isso Esses foram os meus oito livros Na verdade eu falei sete Porque eu sou um pouco burro Não sei contar Embora eu tenha feito administração E tenha trabalhado na área financeira Muitos anos da minha vida Então gostei desse vídeo Que me ajuda muito Se inscreve no canal Que me ajuda mais ainda Se você quiser comprar Qualquer um desses livros Que eu falei aqui E olha, pelo menos Eu acho que todos eles São muito bons Vou deixar o link aqui embaixo Da Amazon Se você quiser comprar Qualquer outra coisa Por favor, compra no meu link Eu já te adianto Que vai ter mega promoção Da Amazon Começando muito em breve Então já se prepara Porque vai ter aí Gastação pra fazer Eu mesmo já sei Que eu vou gastar Graças a Deus Eu não gastei ainda Porque eu vou gastar Todo nos próximos dias Então fica ligado Principalmente nas redes sociais Do canal Que estão todas por aqui Porque lá eu vou contar Pra vocês Tudo que tiver promoção Ou dar meu link Ou dar meu link Pra vocês aproveitarem aí E ainda ajudar O livro linkado por aqui Tá bom? Então é isso, gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau